Meu exercício na vida é viver, é fazer com que as pessoas enxerguem o que eu enxergo. Tem uma poesia ali, tem uma poesia aqui, tem uma poesia em mim, sabe? Por que a gente não convive? Por que a gente não constrói diferente? Acho que o momento é de desconstruir mesmo, deixar ruir. Que bom que tá ruindo. Tá ruindo as nossas famílias, tá ruindo as nossas instituições que já são falidas. Eu poderia estar aqui magoada, assim, sendo uma pessoa tão violenta, porque ainda mais eu que tenho um pensamento, uma articulação, eu poderia estar destruindo pessoas com a palavra, porque é possível, sabe? Inclusive eu tava virando essa pessoa. Mas é um exercício que as pessoas precisam fazer, a gente, né, na vida, de tipo, quem sou eu, o que eu tô virando e que parte que eu tenho nessa merda que a gente vive. Porque a gente sempre tem uma parte. Eu sou racista, eu sou machista, sabe? Eu tive que fazer um exercício, inclusive, pra eu olhar pra mim e eu que me quero.